E aí Aí volta lá na frente, na postura do arco novamente, deita o quadril, abre os ombros para trás, tenta empurrar o chão contraindo o glúteos bem firme. Vai subir novamente o quadril, altera novamente, solta a cabeça, agora damos um passo para frente com a perna direita, bem firme e vai subir na postura do Guerreiro, e aqui você vai afundar a perna da frente, estendendo bem os joelhos de trás, vai respirar, projeta o quadril para frente, vou girar o quadril. Aí vou descer e vou fazer o corredor alongando bem a perna. Posso fazer um movimento, tendendo bem o joelho de trás, toca o joelho no chão, pende do pé no chão e sobe. Aqui nós vamos mais uma vez alongar a perna, então você vai descer devagar, contraindo glúteos e abdômen, relaxando os ombros, abrindo o peito. Respiração bem ativa, tremeza na posição. Contrae firme glúteos, abdômen respirando, tudo ao mesmo tempo. Apoia a mão no chão e eleva lá atrás o corredor novamente. Vai estender bem o joelho, empurrando o calcanhar para trás. Firmeza. Aí vamos levar os dois pés lá para trás. Vai descer, vai respirar o arco, subir o quadril e agora vai levar a outra perna lá para frente e vai subir no guerreiro. Então, aqui o quadril está aberto e aqui ele fecha. Dá um giro para frente, contraindo os glúteos e os abdômen respirando, relaxando os ombros, abrindo o peito. Fique firmeza na posição, afunda a perna da frente, baixando o quadril. Desceu, gira no corredor, ajustando bem a posição, estende bem o joelho e vai abrir o quadril. Contrai glúteos e os abdômen respirando, firmeza. Aí estendeu bem o joelho, contraiu a coxa e desce. Fui no chão, peito do pé no chão. Vamos subir todo o corpo e vamos montar a abertura pélvica, respirando. Aqui eu vou descer devagar, contrair glúteos e os abdômen, relaxando os ombros, abrindo do peito. Vou procurar o equilíbrio e a respiração. Essa é uma posição que abre bem o quadril. desceu e vai para o corredor. Estender bem o joelho de trás, coxa contrai, glúteos, abdômen, respiração, firmeza. Agora nós vamos levar as duas pernas para trás. Vamos descer devagar na força do braço. Vamos inspirar o arco. Contrai glúteos, abdômen, sobe e abre o peito. Aí vamos subir todo o quadril, alterando o calcanhar e o outro. Vamos dar um passo para a direita e a esquerda. Então nós vamos dar um pequeno afastamento, pequeno afastamento entre os pés. O calcanhar está atrás e o outro está na frente. Aí eu vou subir e vou girar o corpo para a perna e vou descer devagar em direção a nossa perna. E ali eu vou soltar o corpo em cima da perna, respirando, estendendo bem os joelhos. Pode dobrar um pouquinho o joelho da frente, se precisar. E aí pode experimentar com o joelho estendido ou com o joelho dobrado. Mais a perna de trás, estende bem o joelho contra a coxa. Respira, respira, sustenta, firmeza. E aí você vai pegar a posterior das pernas. Se tiver alguma dúvida é só olhar a posição do vídeo. Sultando bem o corpo em cima da perna. E agora vamos subir, inspira, sobe e volta. Olha como que eu vou trocar. Eu só vou colocar um pé na frente e o outro atrás. Aí é que eu vou subir e vou girar para a frente da minha perna. E vou descer para o outro lado. Em torno de dois palmos de afastamento entre os pés. Um calcanhar alinhado com o outro. E aqui eu vou só relaxar o corpo em cima da perna. Prestando bem atenção na respiração. Solta o corpo. Respira profundo. Relaxa a cabeça. Relaxa os ombros. Firmeza na posição. E aí eu volto subindo. Essa é uma posição boa para aliviar tensões na lombar e o ciático. Agora nós vamos afastar bem as pernas. vai girar um pé para fora e o outro vai ficar na diagonal lá atrás. Aqui eu vou alinhar os calcanhares. vou abrir os braços e vou descer na frente da perna e esse braço vou cruzar lá por trás das costas. e eu vou jogar esse ombro. Ombro de cima vai para cima. Aí eu olho lá para baixo. Estendo bem o joelho de trás. Depois eu vou girar olhando para cima e para baixo. e vou empurrando o ombro para trás, fazendo a alavanca do braço na frente do joelho. e vou voltar com os pés para frente. Vou girar para o outro lado do joelho. É a mesma posição do guerreiro. Aí eu vou lá na frente, vou laçar o joelho e vou cruzar o braço lá por trás das costas. Aí eu vou fazer o giro da cabeça, lado e outro. Empurrando bem o ombro lá para trás. Vou voltar devagar. Dois pés para frente. Calpear para fora. E vou descer todo o corpo à frente, relaxando. Solta todo o peso do corpo. Agora eu vou tirar o afastamento devagar, até ficar calpeares unidos. Aí eu vou descer em equilíbrio. Então o pé fica mais juntinho. Ficar na ponta do pé. Procurando equilíbrio. Respiração. Vou apoiar no chão a mão e vou colocar os joelhos no chão. e vou sentar lá para os calcanhares. Vou abrir os braços e vou descer uma vez lateral para cada lado. Relaxa os dois ombros, olha lá para a palma da mão. E volta. E volta. O outro lado devagar. Respirando. Descendo. 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 Volta e senta. Descendo. 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 O seu corpo Cada vez que solta o ar Pressiona a mão no chão Lá atrás E joga o ombro para trás Alinhando os ombros E aí vai girar a cabeça Por cima do ombro Um lado e outro Sem tensionar a nuca Veja o pescoço bem ereto Relaxa os ombros Aí vai aos poucos Torcendo um pouco mais Leva a mão lá Mais para fora E vai torcendo Sentindo abrir o quadril Volta devagar Trocamos para o outro lado Vou abraçar a perna E vou girar todo o corpo Lá para trás Vou empurrar o chão com a mão E vou abraçar firme a perna Torcendo Respirando Vai girar a cabeça suave E lento Por cima dos ombros Cada vez que eu levo a cabeça lá para trás Eu empurro um pouco mais o chão E vou torcer um pouquinho mais Aí pode voltar devagar Traz as duas pernas Vai recolher a perna direita para dentro E vai estender E vai estender A perna esquerda Com o braço contrário Braço contrário Isso E aí nós vamos dar uma estendida para frente E aí vai voltar E vai estender mais uma vez Vamos alternando Dobrado Estendido Então fica a palma da mão na planta do pé Esse vai pegar bem a lateral Do quadril Mantendo a coluna reta Vai esticar E voltar Vamos acostumar essa musculatura A este alongamento Aí a próxima você vai esticar E ficar um pouco mais de tempo Respirando E volta Trocamos para o outro lado Segura a perna E vou estender E voltar Estender E voltar Vai pegar a musculatura lateral E vai abrir a lateral do quadril Sempre relaxando os ombros Agora fica Agora fica esticando um pouco Relaxa os ombros Mantenha a coluna reta Respirando Aí volta Aqui nós vamos jogar Uma perna lá para trás Vai manter a outra frente O joelho vai ficar para o lado Então aqui eu estou Na posição Contraindo o glúteo E os abdômen Relaxando os ombros O peito Sustenta na firmeza E na respiração E aí descansamos lá na frente Relaxa o corpo E aí descansamos lá na frente E aí descansamos lá na frente Respira fundo e relaxe. Aí, volta subindo. Esse deu uma boa abertura no quadril. Aqui, vamos abrir o peito e vamos trocar para o outro lado. Vai posicionando de forma que o ruído fique para a lateral. Isso. O quadril fica elevado, contraindo os glúteos e os abdômen. Respirando, abre o peito e relaxa os ombros. Aqui, o peito vai para frente. Contraímos o abdômen e a respiração ativada. Aqui, nós já vamos trabalhando um pouquinho da lombar. A abertura da pélvice. Relaxamos lá na frente, descansando. Solta todo o peso. Deixa a gravidade atuar. Tchau. 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 Tchau Tchau. Tchau Tchau Tchau. Vamos trazer as duas pernas, vai estender uma lateral. Aqui nós vamos abrir os braços, relaxa os ombros, faz esse movimento assim com os ombros, ombro para cima e para baixo. Aí agora vai fazer girar o corpo para a perna, dobra um pouquinho o joelho, vai segurar tornozelo, depois o pé e vai tentando estender o joelho, soltando o corpo. Então os cotovelos vão dar uma ativada para frente, se precisar manter o joelho dobrado e vai alongar o corpo em cima da perna. Vai respirando e alongando, soltando o corpo, mas ativando o cotovelos, vai sentir puxar bem a lombar. Respira profundo. Concentra a respiração. Conforme solta o ar, vai um pouquinho mais. Conforme solta o ar, desce um pouco mais. E volta devagar. Aí aqui eu coloco a perna um pouquinho mais para o lado, abre os braços. Relaxa os ombros. E vou descer lateral, olhando lá para a palma da mão em cima. E vou alongando também. Cada vez que vou soltar o ar, eu vou ativar mais. Vou levar o cotovelo para baixo. E vou respirando. Tem um outro formato que é colocar o cotovelo na frente do joelho. Coloquei o cotovelo aqui, bem na frente do joelho. Abre o peito. E volto. Desce bem novo. Vamos trocar para o outro lado. Primeiro nós vamos girar o corpo para a perna. E vai descer. Dobre o joelho. Segura. Alonga. Vai esticando. E vai ajustando o corpo na posição. Solta os ombros. Pode ativar os cotovelos. Cada respiração vai descendo um pouco mais. Lembram. Solta os ombros. Amém. E volta, subindo, subindo, devagar, levamos a perna um pouquinho mais para o lado, pé no períneo, abrimos os braços, relaxa os ombros, dobra um pouquinho o joelho para segurar na lateral do pé e vai descer. Relaxa os ombros, olha lá para a palma da mão e vai descendo o corpo para a lateral também, sentindo a respiração, a cada vez que solta o ar o corpo vai um pouquinho mais, respirando. Olha lá para a palma da mão e volta. Aí afastamos as duas pernas, abriu os braços e desce à frente. Aqui eu vou laçar o dedão, o dedo indicador e o dedo médio, fecho com o polegar e vou puxar o peito para frente e o ombro para baixo. Respirando. E agora eu vou voltar. Então eu vou deixar para você fazer uma torção e um relaxamento final, porque nós já estamos chegando no final da nossa prática de hoje. Daí se der tempo você pode fazer uma torção deitada e depois deitar uns cinco minutos relaxando, se der tempo. Então vai recolher agora devagar, uma perna e a outra. Aqui a coluna está bem reta, apoiamos as mãos unidas, ombros para baixo, peito aberto, respiração, concentração. Om Shanti 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 Harion Namastê Força, luz e paz. Que todos os seres, em todos os mundos, sejam felizes e bem-aventurados. Que haja paz, que haja paz, que haja paz. Que haja luz, que haja luz, que haja luz. Assim é e está feito, assim é e está perfeito. Namastê. 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 Gratidão. Uma boa semana, bom trabalho.